Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em 5 Minutos, o meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo esse vídeo. Bem, no vídeo de hoje eu tenho uma pessoa fazendo uma entrevista para um emprego, ok? Eu vou colocar o áudio aqui para você tentar descobrir qual é a entrevista, qual é o emprego. Quando o áudio acabar, eu vou trazer aqui a transcrição e tradução do texto, ok? Boa sorte, até daqui a pouco. Olá, deixe-me ver seu resume. Claro, aqui você está, senhor. Você não precisa me chamar, senhor. Isso é a sua primeira entrevista desde o graduado? Sim. O que é seu curso? Meu curso é em computador de gráficos. Eu graduei cum laude. Great. Aqui no ácestudios, nós estamos procurando um candidato que pode criar original, animais characters. Você tem experiência em este campo? Sim, eu tenho um grande trabalho de experiência creating characters. Eu tenho um DVD de meu trabalho. Você gostaria de uma cópia? Sim, eu gostaria. Quando você pode começar? As soon as você me precisa. O que horas são as horas? O position é muito independente e você pode criar suas próprias horas. Algumas outras perguntas? Uma outra coisa. Quando você me chamar, o que será esperado de mim? There is one strict rule. Meet the deadline on time. No excuses. We will contact you shortly for details. Thank you. I look forward to being contacted. Olá novamente. Bem, então já estou com a entrevista aqui. Olha só então. Hello. Let me see your resume. Certainly. Here you are, sir. You don't need to call me sir. This is your first interview since graduating. Yes. What is your degree in? My degree is in computer graphics. I graduated cum laude. Great. Here at ACE Studios, we are looking for a candidate that can create original animated characters. Do you have experience in this field? Yes, I have a great deal of experience creating characters. I have a DVD of my work. Would you like a copy? Yes, I would. When can we start? As soon as you need me. What are the hours? The position is very independent and you can create your own hours. Any other questions? One more. When you hire me, what would be expected of me? There is one strict rule. Meet a deadline on time. No excuses. We will contact you shortly for details. Thank you. I look forward to being contacted. Bem, olha só então. Eu tenho o interviewer, o entrevistador e o John. Hello. Let me see your resume. Olá. Deixa eu ver o seu currículo. Me deixe ver seu currículo. Certainly. Here you are, sir. Certamente. Aqui está, senhor. You don't need to call me sir. Você não precisa me chamar de senhor. This is your first interview since graduating. Essa é a sua primeira entrevista desde que você graduou, né? Desde a sua graduação? Yes. Sim. What is your degree in? Qual é o seu diploma, né? No que você tem um diploma? Qual é o seu diploma em? Em que área é o seu diploma? My degree is in computer graphics. Meu diploma é em computação gráfica. I graduated com laudy. Eu graduei com honras, né? Com laudy vem do latim. É uma expressão utilizada para dizer que o aluno se formou com honra. O aluno teve um desempenho muito bom, né? Um ótimo desempenho acadêmico durante seus estudos. Aqui nos estúdios ACE, nós estamos procurando por um candidato que possa criar personagens animados originais. Do you have experience in this field? Você tem experiência neste campo, nesta área? Yes. I have a great deal of experience creating characters. Sim. Eu tenho uma grande experiência criando personagens. I have a DVD of my work. Eu tenho um DVD do meu trabalho. Would you like a copy? Você gostaria de uma cópia? Yes, I would. Sim, eu gostaria. When can you start? Quando você pode começar? As soon as you need me. Assim que você precisar de mim, né? No momento que você precisar de mim. What are the hours? Como são as horas, né? Como são os horários? The position is very independent and you can create your own hours. A posição é muito independente. Você pode criar suas próprias horas. Any other questions? Mais alguma pergunta? One more. Mais uma. When you hire me, what would be expected of me? Quando você me contratar, o que seria esperado de mim? There is one stricter rule. Existe apenas uma regra mais rigorosa, né? Uma regra rigorosa. Meet the deadline on time. Cumpra o prazo no tempo, né? Cumprir o prazo no tempo. No excuses. Sem desculpas. We will contact you shortly for details. Nós iremos contatar você em breve, né? Para detalhes. Thank you. I look forward to being contacted. Obrigado. Eu aguardo ansiosamente para ser contatado. Ok? Bem, então agora eu vou deixar o áudio aqui para você praticar o seu listening. O mesmo áudio disponível para download. Assim como a tradução do texto e exercício, você encontra lá no blog. Para você acessar o blog, é só você clicar no link que fica aqui na descrição e fixado no primeiro comentário. Então, espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. Olá, eu vou ver o seu resume. Certamente. Aqui você está, senhor. Você não precisa me chamar senhor. Isso é a sua primeira entrevista desde o ano de graduação? Sim. O que é o seu curso? Meu curso é em computadoras. Eu graduei cum laude. Excelente. Aqui no Aestudios, nós estamos procurando um candidato que pode criar original animated characters. Você tem experiência em este campo? Sim, eu tenho um grande trabalho de trabalho criando characters. Eu tenho um DVD de meu trabalho. Você gostaria de uma cópia? Sim, eu vou. Quando você pode começar? As soon as você me precisa. O que horas são? O que horas são? O position é muito independente e você pode criar suas próprias horas. Outra pergunta? Uma outra coisa. Quando você me chamar, o que será esperado de mim? Tem uma única regula. Acredita com o tempo. Não desculpa. Nós vamos contactar você shortly for details. Obrigado. Eu vejo vocês terem contado. Legendas por TIAGO ANDERSON